Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo Hoje aqui com o Guns 2 novamente, vamos ver se eu consigo... Caralho, o cara tá aqui Vamos ver se eu consigo ganhar a partida aqui com o meu time Opa, o cara quer briga de facas? Não, briga de facas, caralho tio O jogo aqui tem que ser filha da puta mesmo Ai caralho E pô, o jogo aqui galera, eu tô jogando A pior coisa desse jogo aqui que eu acho Eu geralmente falo bastante mal das coisas que eu jogo Mas é porque eu esperava mais, eu queria que os caras melhorassem Tem uma parada que é muito chata Os caras eles fizeram um sistema de achar a partida muito ruim Porque tem pouca gente jogando relativamente Falando Então assim O que os caras fazem é você acha a partida, joga a partida Quando termina, beleza, você sai da partida e tem que achar outra E caralho, isso daí é bem ruim Eu acho que eu não sei se eu já reclamei nesse jogo disso Ou se foi até em outro jogo Mas eu sei que eu já reclamei disso alguma outra vez no canal também Ah, vai tomar no cu O cara do meu time também não... Opa, filha da puta O cara não ajuda, o cara tá atirando em mim, isso é ruim Que saco, os caras são muito ruins do meu time Ah, vai se foder, você quer pegar kill aqui, mano, vai tomar no cu Então, mas... isso daí eu acho que é a pior coisa do jogo Fora isso, o jogo é sensacional Tipo, eu tô jogando, sei lá, umas 50 horas Eu joguei também na beta Na beta não, né? Foi um beta aberto, meio que isso Mas... não mudaram muito Mas sei lá, o jogo é bem da hora Tipo, dá pra jogar tranquilamente Se você joga num horário decente Você não vai ter muito problema pra achar a partida Eu geralmente coloco pra achar a partida Fico ouvindo uma música Às vezes entro num... sei lá, um facebook da vida aí Vejo umas paradas E... e vou pra partida depois Mas... caralho, não dá pra você, tipo Achar tantas partidas por dia Num número que seria razoavelmente bom Tipo, tem muito menos partidas que eu jogo Do que o que eu poderia jogar se... Se... ah, filha da puta Se o jogo fizesse esse esquema Caralho, eu tava vivo ou não? Não sei Se o jogo fizesse esse esquema que eu falei Mas já tá... mais no meio da partida, galera Eu vou já pedir aqui pra vocês darem like favorito Porque também se acabar... a partir daqui do jogo acaba do nada também Então não tem muito que eu vou falar depois Na verdade não tem nada que eu vou falar depois Ahn... mas é basicamente isso que eu queria falar do jogo desse gameplay Caralho, eu não consigo acertar essa merda Bem fumado Caralho Ah, mano Para com essa merda O cara fica pulando essa porra Irritado O cara... demora Que saco Porra, tem um cara aqui, velho Os caras não tão vendo Nossa, o cara não tá vendo Ok, bom Mas... sei lá O jogo eu recomendaria assim Pra jogarem Só que você tem que ficar esperto com esse negócio De achar a partida Demorar, etc e tal Porque... Isso daí pode irritar bastante gente Se você não tem muito tempo de jogar Aí eu não posso nem recomendar Mas já tá terminando mesmo Essa aqui a gente vai ganhar Eu quero ver quantos kills eu tô Tô com uns 10 Nossa, 17 Puta que pariu Tô matando muito, né E vamos lá Será que eu consigo fazer o último kill? Não sei Esse personagem aqui que eu tô jogando é bom Mas o Ivan Que é esse aqui que eu tô batendo agora Eu acho que ele é o melhor personagem do game Porque... Caralho, ele tem... A espada dele é, tipo... É bem boa Dá bastante dano Tem um crítico decente E... Ele tem uma sniper Tipo, ele é o cara mais OP Da partida não, né Do jogo Mas... Já estou aqui Vendo que acabou Então é isso, galera Valeu Falou Tchau Tchau Obrigado.